Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença aí. Lembrando que também terão sorteios dos roteadores do projeto. Então, se alguém fizer palestras inteligentes... Desculpa, perguntas inteligentes vão receber. Todas as perguntas são inteligentes, obviamente. Então, a ideia é pertinente. Todas as perguntas também são pertinentes. Para mim está tudo certo. Obrigado. Então, vou falar um pouquinho sobre um negócio que vocês talvez não saibam o que é, mas certamente vocês já usam. E se vocês não usam, vocês certamente vão usar até o final do ano. Então, o que é o segundo fator de autenticação? Então, só falando um pouquinho, o que motivou a agenda, porque é na agenda que a gente vai falar aí. Tem motivação, os principais tipos de segundo fator de autenticação, e os principais ataques, esses fatores de autenticação. Nada muito técnico, vocês vão conseguir entender facilmente o que eu vou descrever aqui. Não precisam se preocupar, que eu não vou entrar muitos detalhes técnicos, a menos que vocês queiram. Então, assim, bom, isso aqui sou eu, né? Então, quem usa Lino, que se der esse comando, vai descobrir que ele funciona. Não é uma invenção minha. Então, basicamente, foi o que a Lucimara já falou, não vou perder tempo com isso. A motivação é essa aí. Hoje vocês já usam, segundo fator de autenticação, para várias coisas. Quem tem conta em banco, por exemplo, já usa, ou deveria usar, né? Um negocinho tipo esse aqui. Eu peguei de um banco que não existe mais, né? Só para não fazer propaganda de nenhum banco. Então, isso aqui é um segundo fator de autenticação. É um tokenzinho que você apertando um botão, vocês não vão conseguir ver aí, provavelmente, mas acende aqui e aparece um numerozinho que você vai digitar para acessar a sua conta no banco. Então, isso aqui é um segundo fator de autenticação. É alguma coisa que você sabe, a sua senha, é alguma coisa que você tem, que é um chaveirinho desse aqui, né? O pessoal chama de chaveirinho isso aqui. Tem outros tipos que eu vou comentar aqui com vocês. Algumas empresas, alguns bancos, eles resolveram fazer esse mesmo chaveirinho, ao invés de ser um dispositivo físico que você carrega no bolso, eles colocaram no celular. Então, se você tiver um celular, você vai ter também um programa que o banco disponibiliza, que você vai apertar o botão e vai aparecer um número que você vai digitar também na tela do computador. Então, isso é o segundo fator de autenticação. Isso, em tese, é uma segurança adicional. Todo mundo vende com uma excelente segurança, com uma segurança difícil de ser quebrada. A gente vai comentar um pouco sobre aonde que ela é boa, aonde que ela não é tão boa assim, né? Então, vocês estão vendo aí exemplos aí atrás de vários locais que estão usando já esse segundo fator de autenticação. Por exemplo, quem aqui não tem conta no Gmail? Uma pessoa não tem conta no Gmail. Das pessoas que têm conta no Gmail, quem usa um segundo fator de autenticação no Gmail? Algumas pessoas usam. Então, eu ia demonstrar aqui, né? Estava preparado aqui para isso. Então, se você não usa, na hora que você entra na sua conta do Gmail, aparece lá o seu nome, a sua password, e aí se você digitar, se você informar que você quer entrar na sua conta, não está conectado na internet. Muito bem. Mas o que ele apareceria? Ele apareceria aqui para você digitar um segundo fator de autenticação. Que seria? Qual o fator de autenticação? Você tem uma... Se você tiver uma conta... Ah, não, obrigado. Obrigado. Não vou precisar, não. Era só para mostrar que apareceria uma tela, que eu vou poder mostrar aqui facilmente. Então, se você usar um celular, por exemplo, ele vai ter um Google Authenticator lá, que ele vai gerar uma senha para você. Se você tiver, por exemplo, um smartphone tipo Android, ou um iPhone, ou um BlackBerry, você vai ter esse cara no seu celular. Pode ter esse cara no seu celular. É só baixar a aplicação, que é free. Então, você sincroniza isso com a sua conta, ele vai ficar mostrando um numerozinho aqui para você. Se eu conseguir mostrar aqui... Rapidamente. Só para vocês verem de maneira mais fácil. Então, está aqui, está mostrando um numero invertido, né? Por questão de segurança. Então, vai acabar de mudar agora aqui, se tudo der certo. Então, assim, esse aqui é o numero que eu usaria para acessar a minha conta no Google. Ou em outro site que usa a mesma tecnologia da autenticação do Google. Você pode usar, por exemplo, no Skype, no Facebook, no Dropbox. Enfim, eu dei uma série de opções aí que vocês poderiam utilizar. Então, voltando à nossa tela original. E aí, me pergunto para o seguinte. Tá, existem vários fatores de autenticação, todo mundo está usando. E por que os clientes continuam tendo suas credenciais capturadas? Por que o cliente do banco continua sendo fraudado? Isso não parou a fraude. Hoje, os clientes de banco e de outras instituições, não necessariamente financeiras, continuam tendo problemas com senha. Por que isso acontece se essa certa tecnologia, em tese, é uma tecnologia segura? Então, a ideia é mostrar, tentar mostrar por que que ela, em algumas situações, ela pode não ser segura. Quando que ela é segura e quando que ela não necessariamente é segura. Então, como é que funciona um acesso a um site que usa aquele chaveirinho ali como fator de autenticação? Você simplesmente se conecta ao site, faz uma transação financeira. Você vai lá, faz a transação financeira. Na hora que você vai confirmar a transação financeira, o que o banco te pergunta? Informe o número que aparece no seu cadeadinho. Aí, o que você faz? Você, ele te pergunta, né? E você vai lá, aperta o botão aqui, aparece o número. Você olha o número que está aparecendo aqui, digita na tela do banco. Essa é a transação como deveria acontecer. Tá certo? Então, é assim que ela deveria funcionar, é assim que ela deveria ser segura. Ou seja, por quê? Cada vez que eu fazer transações, vai aparecer um número diferente, que ele dura aí de 30 segundos a 1 minuto e meio, depende da tecnologia, às vezes até o dia inteiro, mas normalmente é em torno de minutos, segundos a minutos. É assim que deveria funcionar. E isso é seguro. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Está tranquilo? Porém, tem um pequeno problema. As pessoas, em geral, têm dificuldade de saber o que é real e o que não é real. Na internet, você acessando um site falso de um banco, você não sabe se aquele site é o site do banco ou se é um site falso do banco. Pessoa comum, ela tem dificuldade de fazer isso. Talvez a gente tenha um pouco mais de costume, a gente consiga perceber detalhes, aqui a URL não é a URL do banco, aquele endereço não é o endereço do banco, é um endereço que fica na Coreia, é um endereço que fica nos Estados Unidos, não é o endereço do banco real. Então, eu consigo perceber isso, mas o usuário, de uma maneira geral, não tem essa percepção. Ele não sabe o que é real e o que não é. Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Bom, então, o que acontece? Se alguém fizer um site falso de um banco, do Google, por exemplo, e colocar lá uma máquina e o usuário se conectar àquela máquina, achando que está se conectando a uma máquina legítima, o que vai acontecer? No caso, o exemplo de um banco, ele vai fazer transação financeira com o site falso, o site falso vai redirecionar uma outra transação diferente para uma outra conta, para um outro lugar diferente e o cliente não vai saber, a pessoa não vai saber porque ela está achando que ela está falando com o banco. Aí, o que vai acontecer? O banco legítimo pergunta para o site falso qual é o código, o site falso devolve a pergunta. Opa, desculpa, fui para trás. Devolve a pergunta para o cliente, o cliente informa o código para o site falso, o site falso informa para o banco. Então, teoricamente, é simples de você burlar essa técnica de código de acesso. Só você fazer um site falso e fazer na mesma hora que o cliente está fazendo. Então, você força ele a se conectar a um site falso e o site falso manda para frente. É a técnica que a gente chama de man in the middle, alguém no meio do caminho fazendo aquela conexão. Então, como é que isso funciona? Então, você tem a técnica de man in the middle aqui embaixo. Como é que isso funciona na prática? O ataque pode ser manual ou automático, você pode ter um site fazendo isso, você não precisa ter alguém lá esperando alguém se conectar e ir lá no banco e fazendo na mão. Você pode ter uma engenharia por trás, um programa fazendo isso por trás. Ele já tem um monte de transferências, de pagamentos que ele precisa fazer. Na hora que cada um entra, ele vai fazendo, vai pegando da lista dele e vai fazendo. Isso não é complicado de fazer. O tempo de duração do código, em geral, é em torno de dois minutos, um minuto e meio. Então, é o tempo que o ataque tem para acontecer. É o tempo que entre um código... Se eu apertar esse botão aqui, vai aparecer um número. Se eu apertar ele de novo, vai aparecer o mesmo número, até que o número mude. Ele tem um tempo de duração, esse número. Ele não vai mudar toda vez que eu aperto o botão. Então, esse tempo aqui, ele vai... É o tempo que existe para o ataque acontecer. Se ele for automático, ele pode ser muito rápido. Ele não precisa de muito tempo para ocorrer. E ele substitui a transação do cliente pela transação do fraudador, do atacante. Eu transfiro mil reais para uma conta e ele transfere dez mil reais, o dinheiro que vai na minha conta, para uma conta de um terceiro. Então, em tese, é assim. É uma das técnicas que a coisa ocorre hoje. Então, só para vocês saberem, eu estou mostrando aqui um site real, falso, de um banco. Se vocês olharem ali em cima, é um site que está no Equador, ou seja, é um banco brasileiro, que está, em tese, se está aparecendo com um banco brasileiro, mas está hospedado no Equador. E o cara está pedindo aqui qual é o número que está aparecendo. Então, isso não é teoria. Isso está acontecendo hoje em dia. Então, muito cuidado ao acessarem o banco de vocês aí. Ah, então isso é só no Brasil que acontece? Bom, eu peguei um exemplo aqui da Finlândia. Não, desculpa. Não é Finlândia, é Holanda. Um site falso de um banco holandês. Ok? Então, olha como é que é o chaveirinho deles lá. É praticamente um computador, né? Tem várias opções, o cara informa o que ele quer e tal. O login e as outras opções aí, né? Quem souber holandês pode me ajudar. Mas, assim, então isso aqui é um site falso de um banco de quem tem conta nesse banco na Holanda. Isso também não é novidade. Não é novidade. Em 2005, um cara chamado Bruce Nye escreveu um artigo falando sobre esse problema. Então, em 2005, isso já era conhecido como sendo um problema desse tipo de tecnologia. Então, a gente, quem está usando em 2013, já era conhecido, pelo menos, em 2005. Certamente antes disso. Então, não tem nenhuma novidade nesse meio do caminho aí. Aí, o que acontece? Na medida que você pensa na tecnologia, você pode fazer, bom, tudo bem, mas esse negócio aqui é muito caro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso no celular do cliente, eu vou mandar um SMS para ele no lugar de distribuir isso aqui. mudou alguma coisa no ataque? No tipo de fazer o ataque? Mudou alguma coisa? No fato de ser no chaveirinho, ou ser no celular, ou ser no SMS recebido? O que vai acontecer com o ataque? Ele vai ficar pedindo o número que o cara recebeu, que seja no chaveirinho, que seja no SMS, que seja no próprio celular. Então, o modo de ataque não mudou. Mas, tem algumas características interessantes para a gente comentar aqui. Mesma coisa, a transação financeira iniciou, o código de autorização é enviado para o celular do cliente, o cliente recebe no SMS com o código do celular, e ele digita no computador esse código para ser, para confirmar a transação. Está tudo tranquilo até agora? Alguém não entendeu algum passo? Está tranquilo? Então, vamos embora. Mesma coisa, aqui tem um diferencial, o SMS tem garantia de entrega? Alguém já demorou um dia para receber um SMS? A maioria das pessoas que recebeu o SMS sabe que o SMS às vezes não chega na hora que deveria chegar, né? Você recebe no dia seguinte, às vezes não recebe, às vezes recebe duas vezes, é mais raro, mas às vezes acontece receber mais de uma vez o mesmo SMS. Então, o que acontece com essa tecnologia? Ela facilita um pouco o ataque, porque em tese, o SMS, ele vale por um dia inteiro, porque a operadora não sabe se o SMS vai chegar na hora que o cliente precisa. Então, às vezes ela dá um tempo maior para que ele consiga receber, para poder validar a transação dele. Então, isso aí é que facilita um pouco o ataque por conta da demora para o cliente poder usar aquela informação. E outra coisa que acontece também é que muitas vezes é usado para login. Então, nesse caso, o usuário se loga como se fosse, o atacante se loga como se fosse o usuário. Então, assim, algumas variações desse tipo de ataque usando o segundo fator de autenticação. No caso, o SMS é o segundo fator. Bom, um outro tipo de possibilidade usando o celular é quando existe o... Não sei se vocês estão conseguindo ler aqui embaixo. Posso colocar aqui para baixo? Existe um celular e um notebook de um atacante ali embaixo em vermelho, né? Então, aqui. Aqui tem um site falso de algum site e ali em cima o cliente vai se conectar ao site falso achando que está se conectando com o site legítimo. Acho que eu tenho uma caneta aqui. Então, o que acontece? Ele vai se conectar aqui achando que está se conectando aqui. E você ainda tem um atacante aqui com um notebook e um celular. Muito bem. O cliente acessa o link falso. O link falso envia, conta, sim, a número do celular. Número do celular. Olha aqui o detalhe do ataque, tá? O número do celular envia para o atacante que pode estar na mesma máquina ou não, né? Tanto faz, mas enfim. Digamos que não esteja. O atacante acessa o site usando as credenciais que ele recuperou aqui conta, senhas e número do celular. O meu celular não vai usar agora. O site verdadeiro envia o SMS para o celular do cliente legítimo do cliente. E aí o que acontece? O fraudador liga para o cliente, por isso que ele tem o número do celular, e pergunta qual é o código que ele recebeu. Isso é uma teoria? Eu estou chutando que esse ataque pode vir a acontecer? Essa é uma página falsa de um banco, aonde o cliente informa que a agência conta e uma senha, digita ok. Estão vendo que o site é falso, né? É um banco brasileiro, num ponto org, não faz sentido. Aí ele perguntou aqui, número do celular. Aí o cliente informou o número do celular no site falso. Isso é um site que já esteve hospedado no mundo, tá? É um site falso de um banco que já esteve hospedado no mundo aí. Aí ele coloca lá o número do celular. Obviamente o preenchimento aqui não é real, né? É só para a gente ver como é que funciona. Ele clicou em continuar. Vai aparecer uma tela seguinte aí. Aí agora, aqui o... Só para a gente parar aqui, ó. Por favor, aguarde o recebimento do código no seu celular. Após recebê-lo, o assentado do autoatendimento entrará em contato através do celular cadastrado. Ou seja, a pessoa vai ligar para o cliente, vai perguntar qual é o número do celular. que ele recebeu lá. E vai conseguir fazer o ataque. Uma outra variação desse ataque, que parece óbvia, em vez do atacante ligar para o cliente, se expor, ele pode simplesmente perguntar na página, na própria página. Qual foi o número que você recebeu aí? Digite aqui. Aí o cara digita lá o número sem problema nenhum. É mais ou menos isso que... que mostra essa parte aqui. Por exemplo, nessa tela aqui. Onde o fraudador pergunta qual o código de SMS que o cliente recebeu. Estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Muito bem. Ah, bom. É só ampliei aquela tela lá. Bom, se vocês tiveram alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora, guardem. A gente no final vai ter um sorteio, né? Bem bacana para vocês. Eu tenho aqui também algumas... Eu tenho aqui alguns adesivos também aqui depois para distribuir. Então, falando um pouquinho no segundo fator de autenticação, usando coisas que vocês vão começar a ver daqui para frente. O que a gente já mostrou agora é coisas que já estão acontecendo e algumas que eu vou mostrar que já estão acontecendo, mas algumas ainda possivelmente vão começar a acontecer daqui para frente. Ataques a equipamentos móveis. Então, você tem o celular para fazer a transação, não tem mais o notebook, porque o notebook sumiu. Eu vou usar o meu próprio smartphone para fazer transações pela internet, para pagar contas. Só que aí, o que aconteceu? Eu acessei um site falso. No site falso tinha um malware para celular, para Android, para iPhone, enfim. Esse malware foi baixado na hora que eu acessei o site. Então, o malware foi parar no meu smartphone tá certo? Aí, o que acontece? Na hora que esse cara acessou o site falso, enviou as credenciais para o atacante. O atacante acessa o site. Aqui não muda muito, né? O site envia um SMS para o atacante. O que vocês acham que vai acontecer agora? O malware vai enviar o SMS para o celular do atacante. Ok? Então, isso aqui já está acontecendo também, tá? Então, se você tiver celular aí, smartphone, e faz transação pela internet, e tem alguma solução do segundo fator baseada em SMS, tome um pouco de cuidado que isso é o que está começando a acontecer. Não baixe programas de locais que você, em tese, não confia. Coloca a segurança do smartphone na mais alta possível. Só aceita da loja, né? Não aceita de locais que não sejam da loja. Porque se o banco vai te fornecer algum produto dele, ele vai colocar na loja do fabricante. Todos os bancos hoje colocam as aplicações para acessar o banco dentro da própria loja do fabricante. Na loja da Apple, na loja da Google, na loja da Blackberry, na loja da Microsoft, e por aí vai. Ok? Bom, então, aqui é só explicando como é que funciona. eu acho que vocês já entenderam, não precisa muito, muita explicação. E aí o que acontece? Vocês vão poder falar assim, bom, isso aqui é novidade? Isso já acontece? Então, está aqui uma notícia de alguns, acho que uns dois, um ano e meio atrás, desculpa, um mês e meio atrás, falando de um, foi encontrado exatamente um programa chamado Bugatti, desenvolvido por pessoas que falam russo, né? E que está fazendo exatamente isso, de enviar os SMS recebidos. Se você olhar aqui, não sei se está dizendo aqui, mas em algum lugar da notícia ele fala que, ele, ele, não está aqui, mas ele fala o seguinte, ele verifica os SMS e só manda os SMS que tiverem a ver, que ele achar que tem a ver com alguma coisa de, 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 segundo fator. Ou seja, se alguém falar assim, acordei, já cheguei, ele não, ele não fala nada com aquilo, ele vai esperar alguma coisa que tenha números, letras, que identifique que é alguma senha, que ele vai poder usar de alguma maneira aquele negócio. Então, ele detecta aquilo ali e mostra, e envia para o atacante aquela informação. Aqui é uma variação daquele ataque, acho que isso aqui é mais ou menos o que está lá, então, não é muito, não é muita, a única diferença aqui é que acessa ele entrar no site e pega as credenciais do, o próprio malware pega as credenciais, ele não pega no site falso, então, ele pega as credenciais no próprio, no próprio celular. Está certo? Ou seja, o, o, não existe um site falso para onde o cliente vai se conectar. O, o, o programa malicioso pega as credenciais no próprio celular do, do cliente, do, da vítima. Existe um terceiro ataque aqui que também já está acontecendo, que é do tipo que um, que um, uma, um programa bastante conhecido na área de, de trojans bancários aí chamado Zeus, né, ele faz, então, o que que ele faz? ele, 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 pede que o cara se conecte na internet com o notebook dele, depois ele fala que precisa atualizar a aplicação do celular do cliente. Aí, o que que ele faz? Ele contamina tanto a, o notebook ou o desktop da vítima quanto o celular da vítima na mesma atacada, ou seja, ele contamina dois, é, dispositivos da vítima num único, num único ataque, né, então, esse aqui é mais ou menos o jeito que o, o Zeus faz, o Zeus para mobile faz. Trabalha. Um último, um último, é, tipo de segundo fator é alguém te ligar perguntando alguma coisa, olha, você realmente está transferindo dinheiro da conta tal para a conta tal, você está transferindo o valor tal, isso acontece para alguns bancos ou para algumas instituições financeiras, você faz, compra num cartão de crédito, alguém te liga e fala, ó, você realmente está num lugar tal, comprando a, você reconhece essa compra? Alguém já ligou para vocês perguntando isso alguma vez? Uma, duas, algumas pessoas. Legal, então, então, vocês estão vendo, então, não estou mentindo, isso acontece realmente, então, isso é um segundo fator de autenticação. Eu tenho dúvida, a operadora de cartão de crédito tem dúvida se aquela compra é legítima ou não, ela liga para o cara para perguntar, um segundo fator de autenticação. Então, isso acontece também. Então, o que acontece nesse caso aqui, num ataque, a esse dispositivo, esse e-mail aqui? Existe uma transação financeira que é enviada para um call center, aí, lá, só que esse call center aqui, vermelhinho, vocês já sabem, que vermelhinho é falso, ou seja, alguém ligou para o número falso, quando alguém liga para o número falso? Quando aparece lá, você vai, às vezes, você vai na agência bancária, tem lá, deu problema no seu cartão, seu cartão prendeu, ligue para esse número aqui, e é o número de uma operadora, não é o número, do próprio banco, é o número de um atacante, não é? A pessoa liga, informa o CPF e a senha, por exemplo, nesse local falso, e aí, o que acontece? Na hora que a pessoa vai acessar o site, ele pede as informações no próprio site. Então, assim, a pessoa pode fornecer as credenciais, tanto para um call center falso, tanto para um, alguém que vai usar informações para acessar o call center legítimo, vai fornecer informação de CPF, nome da mãe, nome do pai, numa página que não tem nada a ver, com página, aquela informação, não são pedidas para entrar no site, você vai acessar o banco, na hora que você entra no site do banco, ele pergunta qual o nome da sua mãe, qual o seu CPF, não, isso não existe, mas as pessoas, por alguma razão, acreditam nisso, e acabam caindo nesse tipo de ataque. Então, está aqui uma página solicitando número de informações, atualizar cadastro, aí ele vai lá e vai pedir todas as informações de cadastro lá. Bom, e se eu não tiver nada disso? Tudo que a gente falou até agora, cai em termos de ataque, para um ataque que é chamado de main the browser, ou seja, alguma coisa que fica entre o seu navegador da internet, e o seu teclado. Então, o que você digita, esse programa intercepta, então, eu vou botar aqui, você acessou o banco, fez uma transação, existe um programa que está interceptando o que você, entre o que você digitou, e o que vai ser criptografado para ser enviado, esse cara vai colocar uma transação diferente, e vai mandar para o site legítimo. Então, é o que a gente chama de main the browser. Tudo que você colocar em termos de autenticação, que é um M, está truncado, mas é um M aqui, método. Tudo que você colocar aqui, esse cara vai poder trocar. se você botar biometria, se você botar chaveirinho, se você botar certificado digital, qualquer coisa que você colocar, ele vai poder trocar. Por quê? Porque a autenticação já está feita, foi feita aqui. Na hora que você se credenciou, você colocou aqui, fez uma autenticação aqui, escolheu qualquer coisa para se autenticar, ele troca, nesse momento ele troca, e pega o que você se autenticou, e joga junto para cá. Então, não adianta, esse tipo de ataque aqui, não adianta você usar nenhum método de acesso, qualquer que seja ele, pode ser biométrico, pode ser segundo o fator de autenticação, que esse ataque aqui poderá fazer uma transação diferente da que você faz. Aqui é só um exemplo de um telefone falso, está fora de ordem. Resilhecimento de chamadas. O que acontece com o relacionamento de chamadas? Depois, no final, eu vou falar como é que você resolve aqueles problemas que a gente está falando até agora. Não se preocupem não, não vou assustar vocês muito mais não, tá? É o último susto, vocês vão passar aqui, é esse aqui. Como é que funciona o relacionamento? Como é que funciona hoje, quando você vai se conectar a uma rede, uma operadora de telefonia? Você simplesmente liga o seu celular, e você sai falando. O que acontece por trás? Por trás ele faz isso aqui, ele verifica qual é a operadora que você está usando, que você deveria utilizar, e se conecta a ela. Então, o seu telefone já faz automaticamente. Já se conecta a uma operadora automaticamente. Então, ele já faz isso. Mesmo que você não... Se você abrir seu celular aí e olhar assim, e for lá em manual, selecionar a operadora manualmente, ele vai abrir todos os operadores que estão aqui, vai aparecer vivo, e as outras todas que tem aí, né? Tim e tal. Então, o que acontece? Na hora que você pega o seu celular, fica um pouco escuro aqui, mas dá para ver que é um celular aqui, se conecta a uma antena, e essa antena joga para você para a internet. É assim que funciona. Todo mundo não pensa muito nisso, mas é assim que funciona, correto? Você está aqui no seu celular, o celular não sai falando com o mundo do nada, né? Ele se conecta a uma antena da operadora que está aqui em algum lugar aqui perto, o seu celular se conecta a ela, se autentica perante aquela antena, e você fala com o mundo, com quem você quiser. Certo isso? Concordam com isso? Bom, existe uma caixinha, esse valor até caiu agora, que custa 1.700 dólares, que você monta uma antena de celular. Esse é um exemplo. Tem outras marcas e outros fabricantes que custam outros valores. Peguei um exemplo só. Com isso, mais esse software aqui, OpenBTS, para você montar uma BTS, que nada mais é do que uma antena de celular, você monta uma antena de celular com o nome que você quiser. E aí, se você usar, por exemplo, o Asterisk, que é um software de telefonia gratuito, você monta, não só você consegue que as pessoas se conectem, você pode até fazer com que elas liguem para alguém de verdade. você pode receber e enviar chamadas usando esse cara aqui. Então, assim, na verdade, isso já pode ser feito hoje. Aí, eu estava vindo para cá, aí eu li no dia 15, ou seja, cinco dias atrás, que isso já está... Isso foi feito, pesquisadores fazem um hack na Verizon Device, fazendo com que uma estação móvel se torne uma máquina espiã. E o custo do negócio é 25 dólares, 250 dólares, você pode encontrar online no Provexinai e Beipo, 150 dólares. Então, assim, isso nada mais é do que o quê? Do que uma antena portátil. Não sei se vocês já repararam, se vocês viajam para locais mais afastados, não sei se vocês já perceberam isso, que o celular, ele acaba a bateria mais rápido. Alguém já reparou isso? Você sai do grande centro, vai para o interior, vai para um outro local, acaba mais rápido a bateria. Por que ela acaba mais rápido? Alguém tem uma ideia? Porque as antenas estão mais distantes. Para você conseguir transmitir e receber informação, o celular gasta mais bateria para fazer isso. Então, o que essas microcélulas fazem? Elas... São microcélulas, elas conseguem ter uma abrangência, uma capilaridade maior. Então, você fica mais próximo daquela antena, o celular economiza a bateria. Então, assim, é isso que ela deveria fazer, foi para isso que ela foi concebida. Mas ela tem esse problema de que se for mal utilizada... Tá, mas o que é o problema disso? Para eu conseguir falar com a minha operadora, eu preciso que o meu celular se autentique na operadora para poder falar. não é isso que acontece? Talvez alguém já tenha ouvido falar dessa questão. Qual que é o problema disso? Ora, se eu sou uma antena falsa e você falar se você quer se autenticar comigo, eu vou falar o quê? Não, não pode. Eu vou falar o quê? Por favor, né? Então, a autenticação acabou. A autenticação é da antena. A antena que diz se pode ou se não pode falar com ela. Se alguém está promovendo algum ataque, ela vai dizer que pode, obviamente. Então, como é que funcionaria o ataque? Dessa maneira aqui. Mende-me-do, não mudou nada, né? Agora, só que eu estou fazendo com outra tecnologia. Mesma coisa, passo dados e vou igual. Bom, acabou o problema do telefone. Não preciso mais falar para o cara ligar para o telefone falso. Eu ponho o telefone que eu quiser lá. O cara liga para o telefone e saque verdadeiro. Eu redireciono para o telefone que eu quero. O cara vai falar com quem eu quiser e não com o que ele queria falar. Tem uma conferência em Las Vegas todo ano de segurança chamada Defcon que no ano de 2011 esses caras foram lá falar sobre esse problema. Montaram uma antena no evento e mostraram como é que funcionava. Ou seja, várias pessoas do mundo inteiro se conectaram a essa antena falsa e eles pegaram todas as informações lá obviamente tirando o número do telefone e coisas que pudessem comprometer as pessoas para mostrar como era fácil na visão deles fazer esse tipo de ataque. Então foi mais ou menos assim que funcionou. E no ano passado, 2012 eles fizeram uma rede privada dentro da conferência conferência que acontece num hotel uma conferência que ano passado teve 12 mil pessoas dentro de um hotel em Las Vegas e 700 pessoas aproximadamente receberam um celular com um chip deste da NinjaTel uma companhia que não existe só existia dentro do evento e as pessoas receberam lá um telefone já configurado para funcionar com o aparelho e montaram uma antena dentro do hotel para as pessoas poderem se falar dentro do evento com um telefone privado que não era um telefone da própria das operadoras convencionais para mostrar como é que a tecnologia como é que a tecnologia funciona. Bom, disso tudo que eu falei como é que você como é que você se protege disso o que é que o usuário comum o que é que o usuário comum desenvolvedor aqui também é desenvolvedores então deve ter muita gente que desenvolve aí como é que você faz o negócio ficar seguro o problema é isso aqui é o chaveirinho isso aqui que é inseguro não é o jeito como ele é usado a tecnologia para a qual ele é usado é que é inseguro então assim como é que você faz isso você precisa para fazer isso de um segundo fator de autenticação que tem a ver com a transação que você está fazendo ou seja, se eu estou transferindo mil reais para a conta de alguém eu preciso de um desafio que confirme que eu estou transferindo mil reais para a conta de alguém e não que eu estou transferindo qualquer coisa para qualquer outra conta perceberam a diferença? na hora que aparece um numerozinho aqui que serve para qualquer coisa eu digitei o numero lá o computador faz qualquer coisa na hora que eu digo para ele assim não eu preciso que você me diga um numero que tem a ver com essa transação que você está fazendo aqui transferindo da conta A para a conta B mil reais na data de hoje na hora tal confirma isso? isso você confirma? ah eu confirmo aí você faz esse segundo fator correto o segundo fator de autenticação tem que ter a ver com a transação que você está fazendo não adianta você fazer uma autenticação transação que não tem a ver com transação porque ela pode ser burlada pelos vários métodos que a gente viu aqui para trás então se você for desenvolvedor desenvolveu alguma coisa nessa área né tenha isso em mente tenha isso em mente uma outra coisa que você pode usar se você estiver pesquisando é um negócio chamado SSD eu falei mal mais ou menos mal do SMS porque o SMS não tem garantia de entrega o protocolo é assim ele foi pensado para ser assim então o SMS ele foi feito para enviou e reza para receber a infraestrutura da rede que vai te garantir a entrega ou não daquele produto mas o serviço em si não tem garantia de entrega esse protocolo aqui ele é muito parecido com o SMS e tem garantia de entrega você pode inclusive fazer um menuzinho lá com o cara você quer fazer isso informe aqui tal coisa o cara escreve lá no teclado do celular te devolve você fica interagindo com o cara através desse negócio aqui então as operadoras estão começando a oferecer isso para as empresas para os clientes então se você pensar em alguma coisa em termos de enviar um SMS pense na possibilidade de usar o SSD ao invés do SMS e tem um detalhe importante ele não fica armazenado no celular ele aparece na tela do celular mas você não armazena não é um SMS que você recebe ele é um ele é um ele aparece na tela você lê na hora que você acabou de ler ele não existe mais tá certo é algumas algumas alguns exemplos de algumas de tecnologias que trabalham dessa forma alguém já ouviu falar em QR Code ou QR Code tá algumas pessoas não então vou falar porque muita gente não levantou a mão o QR Code nada mais é do que um código bidimensional é como se fosse um deixa eu ver se tem algum aqui fácil tem algum aí em algum lugar será não possa me ajudar é como se fosse um código de barra só que ele é um quadrado ele tem ele tem três quadrados dentro do quadrado com um monte de borrãozinho lá tem três quadrados grandes aquilo ali chama QR Code é um código que é lido como se fosse um código de barra muita gente chama de código de barra bidimensional então o que você tem ali você tem muito mais informação do que num código de barra porque no código de barra você tem basicamente números ali num QR Code você pode botar informações você pode botar letras você pode botar frases você pode botar uma URL de algum lugar tá certo então um QR Code é um código de barra bidimensional digamos assim ali ó tem um exemplo aqui você pode me emprestar por favor pra eu obrigado deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui fácil eu sei que todo mundo já entendeu mas como se vai ser filmado e talvez alguém tem um pouquinho de tempo ainda a gente não ver se eu consigo mostrar antes da tela dele apagar aqui né então isso aqui é um QR Code cabeça pra baixo agora de maneira mais convencional então isso aqui é um QR Code aqui eu posso botar um monte de informações sobre uma URL uma frase uma senha um monte de coisa que eu posso colocar aqui então muito obrigado tá então assim isso aqui é uma palestra interativa né então assim na verdade você existe algumas soluções inclusive bancárias que estão sendo colocadas informações nesse QR Code então o que acontece na hora que você na hora que você vai fazer sua transação lá na internet vai aparecer no QR Code e não na e não na no computador mas sim no aparelho você vai 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 vai aparecer um QR Code na tela você vai lá captura aquela informação mostra pra você transferindo mil reais da conta pra conta B tal hora tal dia tal hora você confirma isso? confirma aí o cara aperta um botão aparece um código que tem a ver com aquela transação não tem a ver com nenhuma outra transação que ele já fez antes ou vai fazer depois aí ele informa aquela senha aquela aquele código na internet e aí vai na transação isso é o segundo fator de autenticação baseado na transação então é uma maneira simples de implementar essa segurança baseado num elemento que você tem que você tem que é um celular que lê um código e você confirma o código e imposta uma senha ah você fala assim pô mas então qualquer um que tiver um celular que lê QR Code vai lá e lê aquela transação não porque tem todo um processo de criptografia por trás o cliente vai se cadastra tem uma chave criptográfica que só vale para aquele celular aquele QR Code está criptografado com aquela chave só aquele celular que consegue ler um celular mesmo do banco mesmo aplicação não vai conseguir ler aquele QR Code tem detalhes que se alguém depois estiver interessado a gente pode eu posso falar um pouco sobre isso daí mas assim tem várias maneiras de implementar o segundo fator de indicação que tem a ver com transação então esse é só o ponto fundamental tem a ver com a transação o resto vai cair com certeza por algum tipo de ataque então basicamente era essa a era essa a ideia que eu queria passar para vocês aí se alguém tiver alguma pergunta por favor acertem o alvo só um minutinho pode falar som boa tarde meu nome é Alexandre Freitas e eu queria saber o seguinte eu não falei você não falou a respeito assim do Mondex não sei se você conhece já ouviu falar a respeito do Mondex é um sistema que é um chip que ele é implantado na sua pele e tudo toda a sua transação bancária em termos de cartão de crédito é feita através dele eu queria saber assim porque hoje nós temos um problema o seguinte questão de cartão de crédito a grande maioria hoje é tudo com chip só que para cada cartão de crédito que você tem de uma bandeira diferente ele vem com uma senha diferente e essa senha você liga para a operadora para trocar para ficar uma senha unificada porque por exemplo você tem 10 cartões de crédito você tem que lembrar a senha dos 10 cartões de crédito aí a questão do Mondex é unificar isso aí tu acha que isso é uma tendência que vai pegar ou isso vai demorar muito ainda era isso que eu queria saber obrigado tá obrigado bom chip que implanta na pele não é uma coisa nova tá tem um amigo meu que já estava nessa conferência aí estava nessa conferência aí há uns sei lá uns 8 anos atrás e ele já usava um implante de pele com um implante implantado na pele um chip que quando ele afastava do computador o computador entrava em descanso de tela com senha né então ele chegava perto aí destravava então ele tinha um implante na pele para poder se afastar de maneira segura do computador dele para não muitas empresas americanas de monitoramento de pessoas físicas usam isso para entrar em ambientes restritos dentro da empresa é mas na verdade assim o que o que o que eu preciso saber é essa senha é é uma senha que ela tem a ver com a transação não é então se ela não tem a ver com a transação esquece se eu fizer um gateway de chip implantado de pele eu acabo com essa solução então assim essa é a ideia fundamental qualquer coisa que você pensar né é transmissão de pensamento tem a ver com a transação não tem então vai ser quebrado né beleza meu nome é Renê eu gostaria de saber visto que alguns bancos utilizam esse processo de autenticação da segunda autenticação apenas uma vez para várias transações numa mesma sessão eu queria saber se não seria possível utilizar um além desses ataques que você mostrou um ataque de sequestro de cookie enquanto o usuário está dentro daquela sessão para realizar uma transação enquanto ele não finaliza todas as transações dele sim é possível só que você o sequestro de cookie ele precisa é um pouco mais complexo porque o cookie por si só não vai está dentro da sessão SSL então o cara tem que pegar o cookie da sessão e também tem que conseguir injetar o tráfego dentro da sessão SSL do cliente então ele é um pouco mais complexo é possível é possível mas ele é um pouco mais complexo e como eu mostrei aqui até que são bem mais simples quer dizer o cara não deve nem se preocupar em injetar a corte dentro da sessão SSL estabelecida perceber qual é a chave que está sendo usada para cifrar aquele túnel a complexidade seria muito maior já que ele pode fazer coisas bem mais simples a gente sabe que em tese as pessoas tendem a fazer coisas que são mais simples por questões óbvias também nos trabalhos é mais facilmente replicável e tudo isso mas possível é com certeza meu nome é Ranieri eu queria perguntar sobre o uso desse segundo fator de identificação e a relação do usuário poder perder esse segundo fator de identificação por exemplo celular ser roubado ou algo do gênero como é que isso é tratado em geral quais são as técnicas tá essa é uma pergunta recorrente assim se o usuário perdeu o chaveirinho ele não faz transação se você perder seu cartão de crédito você compra com cartão de crédito daqui a pouco você vai poder comprar mas por enquanto você não compra né se a pessoa perdeu o celular ela liga pra alguém não liga pra alguém se acaba a bateria ela consegue jogar não consegue jogar então assim na verdade se você fizer uma contingência a contingência vai ser usada pra o ataque então se eu faço uma solução segura e faço uma contingência pra aquela solução segura aquela solução segura deixa de ser segura hoje estudos revelam que as pessoas esquecem a carteira em casa e não percebem até a hora de almoçar mas se elas esqueceram o celular elas voltam em casa pra pegar ou elas ficam agoniadas o resto do dia porque estão sem celular ficam ligando pra casa alguém me ligou né então assim teoricamente a pessoa tem mais cuidado com o celular do que com a carteira hoje em dia então é uma tendência natural da que as pessoas não e outra coisa que eu não falei pra vocês eu acabei esquecendo de falar é que assim deixa eu ver se está aqui fácil é que assim eu tenho tempo ainda não tenho é que se eu conseguir achar aqui mas enfim o que eu queria mostrar pra vocês uma hora eu acho na hora que alguém fizer uma pergunta eu fico procurando aqui é a próxima leva de dispositivos móveis é o é o o relógio então se você deve ter ouvido falar se não ouviram vão rapidamente ouvir falar de smartwatch né acho que até a Apple mesmo deve fazer um agora tem o iWatch lá que já está já está por via de sair aí então assim a próxima tecnologia de mobilidade é o relógio que vai se conectar o celular pra algum 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 meio provavelmente bluetooth alguma outra tecnologia zigbee alguma outra coisa então o que vai acontecer é que você você não vai precisar às vezes nem do próprio dispositivo celular mas você vai poder fazer tudo do próprio relógio desde que tenha algum tipo de conectividade com alguma coisa ou com seu notebook ou com seu desktop ou com seu celular então assim a questão de mobilidade ela vai avançar também mas o que a gente vê hoje é isso as pessoas não esquecem mais o celular né é muito difícil de acontecer ela está sempre carregada sempre com bateria é um transtorno quando acaba a bateria do celular hoje em dia tá a pergunta que a Alessimara fez aqui foi o seguinte tá e se ela perder o celular eu tenho que revogar pra que outros não usem minha credencial na verdade não porque isso não é o único fator são dois fatores de autenticação a conta sim mas não só a senha você precisa dar a senha mais o segundo fator o segundo o o o o QR Code é um segundo fator de autenticação o primeiro foi não foi só a conta e senha foi só a senha o primeiro fator que você sabe então você digita só a senha pra entrar no ambiente do banco por exemplo e o segundo fator é o da transação então se você perder o smartphone a pessoa vai ter lá primeiro vai ter que saber qual é a sua conta e sua agência se ela souber ela vai ter que saber qual é a sua senha se ela saber qual é a sua senha é aí você tem outros problemas né esse vai ser o menor deles mais alguma pois não boa tarde meu nome é Bruno sua pergunta é curta ou longa? é curta ah então fala a minha pergunta é bem simples diante de tudo que a gente vê em questão a falhas de segurança no seu ponto de vista qual seria realmente a forma mais segura porque existe a senha contra a senha contra a senha pelo que você está nos falando não tem tanta segura muita segurança mas qual realmente seria a solução para evitar as falhas na segurança? é aí eu vou vou achar que sua pergunta tem a ver só com só com senha né então na verdade assim eu meio que respondi a sua pergunta falando que o segundo fator tem a ver com a transação que a pessoa vai fazer então assim não adianta falar assim ah eu vou entrar eu sou o fulano beleza mas eu vou fazer o que? aí eu vou fazer uma transferência então a transferência tem a ver o que você vai perguntar tem a ver com a transferência aí eu vou fazer uma eu vou fazer um pagamento então o que você vai perguntar para o cara tem a ver com o pagamento que ele vai fazer então o que eu acho que é a solução é a senha a contrassenha interagir com a ação e não com o ambiente em si não com o banco uma senha fixa estática ela tem que ser uma senha que tem a ver com a ação né então aí acho que resolve o problema é mas aí tem que ter dois fatores o único fator não resolve tem alguém que ah ok a minha dúvida é em relação às dificuldades é tipo do pessoal quebrar meio que o hábito que existia antes de por exemplo eu estou num momento de emergência e eu preciso que alguém vá ao banco para mim resolver esse problema certo e agora eu preciso desse retorno eu pessoalmente até que ponto com a tua visão em relação a isso as dificuldades que o usuário ele encontra hoje sei que a segurança é importante né claro não a segurança ela 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 tem sempre uma questão de usabilidade você não consegue não pode conceber a segurança é se ela não tiver agregado com algum algum fator de usabilidade vou fazer um negócio seguro para quem se não tiver alguém para usar não adianta ele ser seguro porque ninguém vai usar se ele for tão seguro que ninguém possa usar ele não adianta de nada então tem sempre que ter um meio termo entre a segurança e a usabilidade a facilidade de uso a disponibilidade tem uma série de fatores que eu preciso levar em consideração para a solução de segurança então isso vai acontecer sempre em qualquer tipo de solução sempre que uma nova solução de segurança é colocada existe sempre uma dificuldade de absorção por algumas pessoas mas por exemplo nesse caso do banco que usa o QR Code a gente tem hoje quase 200 mil pessoas usando essa tecnologia ela não tem nem seis meses de utilização então assim são pessoas que adotaram a solução e acham ela muito boa ela é muito prática para outras pessoas a biometria para eles atingirem metas de utilização de tecnologia então às vezes você não quer usar mas eles obrigam a gente a usar as duas coisas e no momento de emergência você acaba sofrendo com isso entende? é e no momento de emergência o nome já está dizendo não tem muito o que fazer momento de emergência eu precisava pagar um almoço mas eu não trouxe dinheiro então eu não tenho muito o que fazer na verdade as emergências elas vão acontecer independente da segurança existir ou não na verdade a segurança ela não vai ser um fator nem dificultador em alguns casos nem facilitador ela vai existir sempre realmente é uma coisa que não tem como resolver se a empresa te obriga a usar o negócio acho que não tem nem muito o que discutir é uma questão mesmo de você avaliar se você tem argumentos para que a empresa tome aquilo opcional alguma coisa assim aí vai variar de caso a caso só mostrar aqui pode complementar acho que é importante você também pensar em elementos de contingência para as suas emergências então se você pode precisar de repente ter uma segunda pessoa que tenha todos que esteja cadastrada na tua conta que seja uma conta corrente e que eventualmente você vai ter para ela também todos os elementos que ela possa fazer a transação para você não adiantou muito eu ia mostrar aqui o telefone bom, mais ou menos dá para ver não sei se está com bateria mas isso aqui não é um telefone isso aqui é um relógio que está sem a pulseira obviamente mas é um relógio que ele se conecta com o celular então tudo que você faria você recebe SMS recebe chamada vê quem está discando acessa aplicativos faz um monte de coisa por aqui sem precisar estar com o celular no bolso lá você não quer atender você só olha vê quem é depois eu ligo e tal não precisa tirar o telefone do bolso para parar a reunião no meio então é a próxima tendência de mobilidade imagina que seja alguma coisa nesse sentido aqui boa tarde boa tarde eu gostaria assim eu penso que quanto mais segurança menos comodidade mas eu acredito que eu gostaria de saber se já é analisado um terceiro fator de autenticação não chega né tá bom dois só tá bom na verdade assim o segundo fator pode ser qualquer coisa assim na verdade porque a gente chama de dois fatores em segurança a gente tem uma coisa que você é uma coisa que você tem e uma coisa que você sabe são três coisas se você usar dois desses fatores é o segundo fator ou seja uma coisa que você é uma coisa que você sabe ou uma coisa que você é e uma coisa que você tem uma coisa que você sabe ou uma coisa que você tem então se você usar dois desses fatores você já consegue prover uma segurança interessante tá pra algumas situações a biometria não é a melhor segurança que tem Então, depende para onde você vai usar. Vocês viram o exemplo que eu coloquei aqui? Para, por exemplo, acesso a algum ambiente que você usa a biometria como autenticação, para garantir a segurança, ela não vai te garantir. Porque alguém pode, no meio do caminho, fazer uma outra coisa diferente do que você queria fazer. Para uma transferência, enfim. Pois não, pode perguntar. Alô, oi. Bom, diante de tudo que o senhor falou aí, a respeito da segurança, a pergunta é básica. Eu gostaria de saber de você, se realmente o senhor acredita que existe a segurança? Ué, eu acredito, cara. Segurança existe. O problema é qual o nível de segurança que você precisa. Para vários níveis de segurança, você tem os seus problemas, a sua dificuldade de uso e a sua condição de garantir aquilo que você precisa. Agora, a segurança, ela vai ter. Ela vai existir sempre. Sem segurança, você não consegue fazer uma série de coisas. Por exemplo, esse evento aqui, sem segurança, ia ser um caos, né? Ele já é caótico, mas ele é um caos controlado por alguma coisa que em alguns elementos de segurança estão aqui que você nem percebe. É, você vai ter que sempre que compartilhar, você vai ter que sempre que conviver a segurança com a usabilidade. Aí é fundamental. Mas que ela existe, ela vai existir. Ela não é 100%, tá? Segurança nunca vai ser 100%. Nunca você vai ter 100% de segurança em nada. Em nada. Em coisa nenhuma. Mas o que você tenta garantir é o máximo possível, baseado na usabilidade, na condição que você tem, no dinheiro que você tem para gastar, no conhecimento que você tem. Tudo que você pode agregar, você vai conseguir dar o máximo que você precisa. Beleza? Boa tarde. Quais são os tipos de falhas cometidas pelos atacantes em relação ao SMS e a transferência de chamada? Não entendi sua pergunta. Você explicou o seguinte, você explicou as falhas do site lá que mostrava a URL lá diferente. Tem algum tipo de falha em relação ao SMS e a transferência de chamada? Você mostrou dois tipos de ataques. Continuei não entendendo. Na verdade, assim, o que eu mostrei lá foi que se tiver um trojan, alguma coisa hospedada no seu celular, ele pode transferir um SMS para alguém. Seria uma falha? Não, é o que a gente pode visualizar como falha. Entendeu? Você explicou lá que na URL, quando a gente visualiza lá, nós que entendemos um pouco mais, a gente pode ver que não é a URL do banco e tal. Certo. No SMS, qual é o tipo de falha que o atacante comete? Entendi. Você está falando assim, se o cara usar o SMS... Bom, o cara pode usar o SMS para botar um link falso, por exemplo. Ele poderia enviar um SMS com link falso de um banco ou de alguma instituição financeira. Não sei se essa é a sua pergunta. Poderia ser um ataque. Um outro ataque poderia ser ele usar essa estrutura que eu coloquei aqui no final de... Redirecionamento de chamada para colocar o cara num local onde ele não... Onde ele vai receber uma informação, por exemplo, de um SSD que não é legítimo. Por exemplo, ele vai receber lá uma informação... Foram... Saiu... Mil reais da sua conta. Você receber um prêmio de não sei o quê. Ligue para o número tal. Ele vai achar que aquele número tal é de um local e que é de outro. Ele pode receber uma SSD baseada no redirecionamento de chamada, por exemplo. Então, tem... Assim, tem vários, mas assim, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Eu gostaria de saber o que você aconselha para a utilização de redes sem fio. Tipo, tem muitas redes sem fio aqui, disponíveis aqui. E tem muita gente que acessa sem saber quem é... Por quem é provida, né? A segurança que ela tem. É, boa pergunta. Eu ia até... Eu ia até... Você vai ganhar até um adesivo por causa dessa pergunta aqui. Vai ganhar aqui um... Um certifar de Infosec Troll. Eu ia comentar isso e acabei esquecendo. A mesma técnica que eu falei aqui do cara redirecionar a chamada, do... O cara acessar um site de falso e achar que está no verdadeiro. O cara acessa... Fazer um main de middle aqui com uma chamada telefônica. Ele pode fazer também com uma rede Wi-Fi. Então, todo mundo que acessa a rede Wi-Fi aqui, que a rede tem com o nome A, B, C ou D, não tem nenhuma garantia que aquela rede é daquela empresa ou daquele fornecedor. Então, o que eu aconselho é usar sempre criptografia. Então, se você for acessar algum lugar, você sempre usa HTTPS, usa SSH, usa TLS, usa alguma coisa que você fecha um túnel da sua máquina para o destino, uma VPN. Porque independente de onde você está passando, se você não fechar um túnel criptográfico, alguém pode recuperar aquelas informações. Então, o que eu aconselharia em acessar redes públicas é sempre fechar túneis criptografados, com a VPN, com a HTTPS, com a SSH, coisa do tipo. Oi, boa. Pois não. Você chegou a falar hoje do uso do QR Code. Isso, eu queria saber se já hoje já tem um método viável de você pegar e tratar os links e os códigos que possam ser mandados por ele para injetar o celular. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, você está falando assim, se existe algum método de pegar a informação que está no QR Code e tratar essa informação? Isso, é isso, porque é assim que eu já vi alguns casos de você pegar e mandar links ou então, assim, até códigos com o que loga e tal, e mandar direto isso, ele já pega e executa, rodando o celular. Entendi. Na verdade, isso é uma configuração do aplicativo do QR Code, que lê QR Code. Você pode dizer se ele vai ler e já vai abrir a página direto, ou se ele vai ler e te mostrar o endereço que está aparecendo ali. Então, assim, de cara eu aconselharia a não executar automaticamente. Você vê o que está ali e aí se você achar, não achar estranho aquela URL, você executar. Mas não existe nenhum programa embutido dentro do aplicativo que lê o QR Code que faça essa verificação que se aquele link é malicioso ou não, que eu acho que essa é a sua pergunta exatamente, né? O que pode ter é antivírus, que na hora que você vai sair para acessar o site malicioso, ele bloquear. Aí o antivírus do mobile, do tablet, enfim, que vai tratar isso daí. Pessoal, a gente precisa encerrar as perguntas, já são 10 para 5. Murilo, Nelson, fala para a gente aí 5 números de 1 a 10. 4, 7, 12... Não, 10. Pegou, achou que ia me pegar, né? 2, 8 e 9. 4, 7, 2, 8 e 9. Pessoal que está com os adesivos com esses números, por favor, vão lá para o pontozinho aqui de atendimento do NIC para retirar os C-Match Box de vocês. Nelson está aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para ele que não deu tempo, vem para cá. Obrigado.